Olá pra você que tá me assistindo, aqui é a Lully e hoje nós vamos organizar o meu celular. Eu aqui, juntinho com vocês, confesso que eu tô com tique com o meu celular porque os aplicativos estão todos desorganizados e tá assim dando nervoso, mas eu esperei pra eu poder organizar junto com vocês. Se vocês gostarem de vídeos assim de organizando o celular, como eu organizo o meu celular, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, assim eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo e posso trazer mais vídeos assim aqui no canal, tá bom? Link aqui na descrição do meu drive, já estamos com mais de 100 presets e tem presets pra todos os gostos. Então link na descrição caso você tenha interesse e agora sem mais enrolação, vamos pro vídeo! Bom gente, estamos aqui pra organizar o meu celular. Ai, finalmente porque eu já tava com tique. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar isso aqui, ó, eu não gosto, eu vou... Peraí que eu entrei no aplicativo sem querer. Eu vou mudar, né, o wallpaper, mas eu vou fazer um wallpaper junto com vocês, então vai ser pra próximo vídeo. Então a gente vai pegar aqui a parte da organização. A primeira coisa que eu faço é remover todos esses ícones assim, eu não gosto, eu gosto realmente de ver o wallpaper. Então esses atalhos normalmente eu não uso. E aí eu removo tudo. Então, pra não ter mesmo, e removo aqui. Então você vê que tá limpinho aqui, ó, não tem nada. E aí aqui agora eu começo a fazer as pastas, tudo meu é em pasta, então eu vou separar duas pastas. Uma vai ser de redes sociais que eu uso, e outra vai ser dos aplicativos de edição. Então, por exemplo, o Instagram, eu junto aqui numa mesma pasta que o YouTube Studio, que é a mesma pasta do Twitter. eu coloco tudo aqui, eu coloco tudo aqui, e de edição eu coloco o Lightroom junto com o Ibspaint. O IGTV eu coloco junto com o Ibspaint, o iBrush também, o InShot. E aqui eu vou trazendo, eu vou trazer pra cá, alguma desses, por exemplo, aplicativos, eu não sei nem se dá pra excluir. Eu vou colocar aqui nessa pasta, mas depois eu vejo se dá pra excluir, se dá pra remover. Eu faço praticamente uma pasta de aplicativos que eu não vou, esse aqui eu vou desinstalar mesmo. O YouTube Música. Play Store eu coloco sempre na do Google. E aí eu também vou colocar uma de filme. O Spotify eu vou desinstalar. Aqui eu coloco como se fosse rede social também. E agora eu vou colocar de filme, eu vou pegar o Globoplay aqui, junto com a Netflix, por exemplo. Tem um aplicativo que eu tô usando pra filmes também, que é bem legal, que é esse aqui, ó, que é de filmes. Vou colocar aqui junto. De telefone eu também vou colocar esse aqui pra cima. Calendário. Esse aqui eu vou colocar só de câmera e galeria, né? Eu vou colocar numa só pasta. Esse aqui eu vou colocar junto com as redes sociais, que é o de e-mail. Esse aqui de banco eu sempre vou colocar junto. Tem uns aplicativos de banco que já veio junto, mas o Hotmail eu vou colocar junto com o de banco. No Bang eu vou colocar junto com o de banco. Tem esse de inglês, eu vou fazer uma pasta própria. É, tipo, de coisa de inglês, sabe? Tem o Popcorn Time, gente, eu adoro Popcorn Time, porque eu assisto filmes em inglês. Eu vou colocar junto com a pasta de filmes. Esse aqui de contato eu vou colocar ali em cima, no do Google. Porque é o que eu mais mexo, configuração, eu vou colocar nesse aqui. O Facebook eu coloco no de redes sociais. Esse de dicas aqui eu vou colocar lá com aplicativos que eu não uso. O Samsung eu vou colocar aqui no negócio do Google, que eu sempre coloco. Esse aqui que é de sincronização, eu acho que dá até para excluir ele, desinstalar. Esse de de serviços eu vou colocar nesse aqui, que eu nunca uso. De mensagem eu vou colocar no do Google. O de relógio também, no do Google. E agora eu vou trazer a pasta para cá, ó. Eu gosto tudo em pasta, gente. Tem gente que gosta de colocar de cores, mas para mim o que mais funciona é esse de pasta, sabe? Aí agora o Sparkle é uma rede social. Eu vou colocar ele no de rede social. O Ibis Paint é editor, então eu vou colocar na pasta de edição. Snapseed, vai vir muito tutorial do Snapseed. Snapseed, a pasta de edição. O Capicute também, vou colocar na pasta de edição. O Fonto também eu vou colocar na pasta de edição. Esse aqui é o que eu gosto de ouvir livro, sabe? E eu vou colocar ele junto com a pasta de inglês. Lógica, não tem. Tem esse aqui também que é de tradutor, vou colocar na mesma pasta do de inglês. O TikTok, eu vou colocar na pasta de redes sociais. O Pinterest, eu também considero uma rede social, então eu vou colocar na pasta de rede social. O Kuai também, rede social. O reprodutor de música, eu vou colocar aqui junto com o negócio de galeria. E o Canva também, né? É um negócio de rede social, eu vou colocar ele aqui também. E aí a gente já só tem uma visão, tá vendo? Eu gosto dessa organização aqui. Nesse aqui de... Que tem o... Deixa eu tirar os meus arquivos daqui, porque eu costumo usar bastante. Deixa eu tirar ele daqui. É muito mais fácil eu fazer. Eu vou colocar ele aqui, ó, nessa pasta. Eu vou colocar mais e vou achar ele aqui, ó. Na pasta. Meus arquivos. Ok. Pronto. Aí eu tirei ele de lá e coloquei ele aqui nos meus arquivos. Agora, eu vou colocar nessa parte de edição. Tem como selecionar várias cores. Mas eu vou... Colocar o nome da pasta. Vamos começar por esse da Samsung. Eu nunca coloco nomes, eu gosto de colocar emoji. Então, esse aqui... Eu vou ver se eu coloco uns emojis diferentes, sabe? Esse aqui, eu sempre coloco esse bichinho estranho. Porque realmente são pastas que eu não... Eu vou mudar até a posição pra cá. Que são normalmente pastas que eu não mexo. Esse aqui, ó, do Microsoft também. Eu vou tirar. E vou usar um emoji. Deixa eu ver um emoji legal. Colocar da nuvenzinha vazia. E agora, sim. Esses aqui, eu gosto sempre de colocar... Eu sempre faço essa categoria que eu acho que combina melhor. Que é de cores de coração. Eu sei que é clichê, mas funciona pra mim. Eu posso fazer outras personalizações que se vocês quiserem depois. Mas, por enquanto, eu gosto dessa personalização. Esse de filme é o que eu mais gosto. Então, eu coloco o coraçãozinho preto, que é o meu favorito. Esse aqui, que é de galeria. Eu vou colocar o coração amarelo. Esse aqui, que é das minhas redes sociais. Eu vou colocar o coração verde. Esse aqui, que é tipo de edição. Essas coisas. Eu vou colocar... Deixa eu ver a cor do coração que eu vou usar. Eu vou usar o coração lilás. Esse aqui, que é de banco. Essas coisas. Eu vou usar... O coração... Vermelho. E esse último aqui, que é de... Aplicativos, normalmente, que eu baixo. Eu ainda tenho que baixar o Duolingo. Eu vou colocar o coração azul. E olha como fica mais organizado. Tá vendo? Eu gosto de bem minimalista. Aqui vem os padrões. Só uma pasta. Sem muita pasta. Não gosto. E esse aqui... Deixa eu ver, gente. Eu vou excluir. Eu vou excluir essa. Eu vou deixar só uma. Melhor. E quando abre, fica nessa organização. Então, ficou esses aplicativos... Que normalmente vem da Samsung, que tem um gravador de voz, internet, mas enfim, fica assim mais de lado. Aí eu coloquei esse emoji de bichinho estranho. Esse aqui são os aplicativos que normalmente eu não uso pra nada. Esse aqui ficou os do Google mesmo. E aqui eu incluí o do relógio, calculadora. Esse aqui eu coloquei só de filmes. Esse aqui eu fiz da galeria e de câmera, porque eu uso bastante meus arquivos e reprodutor de música. E esse aqui eu coloquei de redes sociais. Esse foi de aplicativos de edição que eu uso. Esse aqui eu coloquei de banco. E por último, esse aqui de aplicativos de idioma. E a organização ficou desse jeito. Eu realmente gosto desse estilo mais minimalista. Então, é normalmente a edição padrão que eu uso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. E se você quiser mais vídeos como esse de personalizando o meu celular, deixa aqui nos comentários pra eu saber e curte o vídeo. E até o próximo vídeo.